Hello, hello pessoal, Travoura aqui e hoje mais uma vez nós estamos aqui para o torneio de arremetida Ainda não dei meus ataques, mas eu estou por duas, quero tentar chegar amanhã pelo menos Eu não sei se vai dar, está ficando cada vez mais difícil Aqui minha defesa está C, tem 4 vitórias e 5 derrotas Estou aqui no top 10, mas vamos lá, vamos para frente, vamos tentar passar de hoje O negócio vai chegar amanhã Vamos aqui a Sasha, a filha da Xuxa, vamos... Está usando o vermelho, né? Verde... Então a gente pode fazer... Deixa eu ver aqui, você sai... Está mais um vermelho aqui... Cadê o meu namarrede que você... Deixa eu ver aqui... Dois... Três vermelho... Dois azul... É, vamos... Não estou gostando muito não... Ah, deixa eu ver... Deixa eu ver... Um... 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 Se eu pudesse ser amarelo... Eu poderia substituir a Vilã... Vou fazer isso aqui então, Melia e Kailani, é vai, deixa eu trocar essa tropa aqui, pronto, pronto, bora lá, bora, vamos para a primeira partida de hoje, diamantão amarelo aqui, o outro cara aqui já está detonando, alguém vai morrer, ok, eita, eita, não vou saber não, vai, bate nessa mulher, e, matou, ok, vamos para a segunda, ah, droga, quanto fraco, eita, esse cara aqui, essa aqui que está, ai, ai, vamos ter um verde, ah, vamos ver aqui, esse aqui eu tenho aqui em azul, você, 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 e o verde, o único verde que eu tenho, três estrelas, eu tenho dois, na verdade, o mug, o mug, o mug eu não vou usar o mug, o mug é um herói, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, acho que assim está bom, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é, esse mug aqui, cara, vai ser foda, e esse de H aqui também, esse de fogo, cara, terrível, só porque eu não tenho, um, um, e, é complicado, ó, tá bem complicado, ó, tá bem complicado, Ai, 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 ai... Que tabuleiro, hein? Que tabuleiro. O que eu posso fazer aqui? Hum... Vou fazer isso aqui mesmo. Oh, meu Deus. Olha só cara, explicativa é caixão É caixão Ai ai, que droga Que droga De roxo e amarelo, vou pegar meus roxinhos e meus amarelos, cara que tabuleiro horrível Vocês viram ai Você, você, botuzã Eu não tenho tanto, eu não tenho tanto bem aqui não É no roxo Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar tudo Bora Vai precisar emblema demais, cara, essas equipes Agora os azuis vieram tudinho É muito corno É muito corno, meu irmão Eita Eita Bem rapaz Agora eu estou ferrado aqui, porque Esses dois ali já foram Esses dois ali já foram Muito complicado Muito complicado Azul Azul Vermelho Ai 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 Você 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 Vermelho Cara Eu vou todo no ataque Caralho Caralho Eita Eita Não vai dar para matar ninguém Não vai dar para matar ninguém Eita Eita Que o balchão ficou cego Rapaz Rapaz Vamos para a última Meu Deus A cara Só porque eu não tenho um verde Ah Meu irmão Eu perdi com aquela equipe Não é que eu fui? Oi, oi, oi Deixa eu ver Estão mandando mensagem para mim aqui Oi, oi Brienne Tem que ser sim Cara Tem que ser sim Eu tenho que me ajudar Poxa Poxa vida Olha só Cara Aqui é derrota Aqui já é derrota Aqui já é derrota Dura Dura e simples Dura e simples Deixa eu ver aqui Tem um Ah, droga Posso fazer aqui Deixa eu ver Ah Posso fazer aqui chover Isso ai Agora já era Isso ai acabou Meu Deus Ai cara Ai na ultima Eu perdi Eu perdi com essa mesma equipe Cara, como é que pode? Isso ai Chegamos a mais um final de um torneio Top 5 Beijo É isso ai pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau